Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. A tentação está aí, por todos os lados, nos rodeando, tentando capturar nossa mente e o nosso coração. Podemos enfrentá-la, na dependência do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ninguém é tentado além das suas forças, porque Deus proveu o livramento. Agora, fuja da tentação. Há coisas que você precisa enfrentar, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas com respeito ao pecado, às paixões da mocidade, a Bíblia diz, fuja! Você não pode enfrentar isso, você precisa fugir. É assim que você pode vencer também a tentação. A Bíblia diz, o que você precisa enfrentar, a Bíblia diz, fuja! Legenda Adriana Zanotto